e meu nome é Dani Garrotti bem-vindos a mais um DIY aqui nesse canal Oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim a gente tá aqui para mais um DIY eu espero muito que vocês gostem hoje eu resolvi fazer uma bandejinha e é legal porque vocês vão poder poder usar o que vocês tiverem em casa a bandejinha que eu vou reformar essa aqui eu comprei no Goodwill paguei 5,99 dólares e eu vou reformar ela então eu vou mostrar para vocês o que que a gente pode fazer para ficar uma bandeja de mesa para colocar controle remoto de televisão ou para colocar perfume no banheiro aonde vocês quiserem é legal porque esse DIY vocês vão poder usar ou uma tábua de madeira normal não precisa esse aqui eu achei calhou de achar no Goodwill aí eu lembrei que o que eu precisava fazer uma bandejinha dessa né então por isso que eu acabei comprando e falou assim ah vou aproveitar que eu vou fazer e vou mostrar para galera esse DIY é porque é fácil eles podem fazer em casa ou uma tábua normal reta ou um quadro com uma moldura bem bonita eu vou deixar aqui para vocês uma fotinho de inspiração de um quadro que eu vi que você põe ele deitado você pinta faz o que que você quiser faz decalque o que você quiser nele e ele vira uma bandejinha enfim tem várias inspirações super legais e eu vou mostrar para vocês que legal que vai ficar essa bandejinha bora lá para gente fazer mais um DIY tem aqui porque eu lembrei que dá para fazer também porta de armário uma porta não muito grande de armário aquela que tem aquelas almofadinhas fica lindo eu vou mostrar aqui também ideia de portinha de armário que vira bandeja e vocês podem fazer na casa de vocês então essas coisas a gente sempre tem uma porta de armário que ia jogar fora acabou ficando guardada perdida por aí um pedaço de tábua um quadro velho que não quer mais enfim mil e uma opções para fazer esse DIY então bora lá fazer então gente eu vou usar um pincel resolvi pintar eu queria lixar todinha deixar na cor da madeira mas é a gente está em época de chuva aqui naquele forma eu tive que deixar a garagem fechada e para usar lixadeira não ia ser um bom negócio né porque tem que tá tudo aberto para gente poder lixar eu vou usar essa tinta aqui ó que é uma tinta que eu tenho aqui que pode é para gente pintar madeira ou qualquer superfície é uma tinta não tô meio acinzentado vocês sabem que eu adoro né sim esses tons e o decalque que tá aqui ó até que eu achei legal mais preta não ia combinar aqui com as coisas aqui de casa não tá pintado de preto assim demora um pouco para cobrir e aí aqui dentro nesse mesmo também dá para fazer milhares de coisas dá para colocar um decalque dá para colocar um vinil né aqueles vinhos que a gente já compra um desenhos formados dá para colocar um papel uma decapagem alguma coisa depois passar cola por cima para impermeabilizar aí fica da criatividade de cada um né da técnica se cada um mais gosta de fazer eu achei mais fácil pintar aqui fez uma somorinha que tocou o tritec em cima mas acho que vocês conseguem ver tentando tudo eu já tô aqui de uma vez aí vou dar uma secadinha e passar a segunda mão agora gente eu resolvi passar uma outra tinta ó eu vou passar esse aqua que é da é uma tinta tchau que eu tenho a base de giz e eu vou passar para dar uma escurecidinha para eu acho que vai ficar mais legal vai combinar mais ó ela é bem escurinha tá vendo eu acho que vai ficar bem legal com esses puxadores que eu comprei então a nossa achei que não tivesse mas tem sim olha só ela vai dar um tom bem azul e eu não vou nem pintar muito certinho para deixar um gente olha o charme que tá ficando essa coisa eu tô amando acho que vai super combinar com o puxador e agora eu resolvi que eu vou fazer um decalque eu tenho esse decalque aqui esse aqui não é eu acho que não é aquele adesivo esse aqui eu tenho já faz um tempinho e nunca usei esse aqui não é adesivo tá esse aqui é só o decalque mesmo e eu não vou usar tudo porque não vai caber aqui para não ter problema gente eu vou segurar eu vou usar a tinta chalkboard né que essa tinta chalkboard preta é para fazer pintura de lousa para pintar superfície vira uma lousinha então eu vou colocar um pouquinho da chalque pretinha eu vou pegar esse aqui ó que é uma esponjinha mas eu também não quero encharcar minha esponjinha para não manchar é melhor ele ficar falhado que fica mais bonitinho do que ele ficar manchado então a gente vai fazer aqui ó E olha que bacaninha mas para não ter perigo de burro de burro eu vou já dar a minha secadinha gente ó deu errado olhando por cima quando eu fui colocar o decalque parecia que tava certinho não parecia que tava que ia ficar por cima tá vendo atravessou eu não gostei então eu vou pintar de chalque vou pintar aqui o fundo de pretinho o artesanato é assim né a gente às vezes acerta às vezes a gente erra eu poderia mostrar só os acertos para vocês mas acho legal mostrar quando a gente erra também quando a gente não gosta daquilo que a gente fez quando sai diferente né para vocês verem que e aí a gente aqui nada é tão perfeito né pelo menos eu mostro as coisas realmente que é que acontecem tem gente que prefere mostrar tudo certinho e aí ok legal também mas vida real bastidores da coisa é assim mesmo e aí e aí a gente pode consertar o legal é que a gente sempre pode consertar se não ficar legal essa parte de tchau que a gente pode colar um um vinil e aí por aí vai só a gente usar a criatividade aqui não não importa que de uma borradinha porque eu vou fazer um de stress tá de stress é aquela técnica que a gente vai que a gente dá uma sujadinha no pincel e vai fazendo né sujando a peça toda vai ó tá vendo depois eu vou mostrar para vocês e não contente eu resolvi tentar de novo gente eu sou dessas que enquanto eu não faço aquilo que eu quero certo eu não desisto e olha só gente eu achei que ficou bem bonitinho combinou não fica totalmente certinho mas eu acho que ficou legal tá bom e agora eu vou pegar o pincel tá vendo só vou dar uma e eu vou de stress aqui ó ele pareceu uma peça mais antiga ele fica aparecendo porque a gente dá uma sujadinha vermelha assim ó tá vendo tem que ficar com uma carinha mais antiguinha olha que legal que fica eu acho tão legal essa técnica eu acho que fica tão bonita olha parece que a gente lixou né e aí a gente nem precisa ter o trabalho de lixar se eu desse uma lixada nele ia ficar mais ou menos assim porque o meu fundo que tava embaixo era pretinho né tá vendo a gente pode marcar aqui marcar bem as partes que a gente o do chico ó ó pêntulério ó ó cê Aqui eu vou fazer as laterais. Ele era um pouquinho... Tinha um pouquinho de relevo, bem pouquinho, e olha só que legal. Ficou parecendo que é daqui da madeira mesmo. Eu achei que ficou muito, muito, muito legal. Agora, antes de colocar nossas alças, eu vou colocar o pezinho. Aqui eu não vou nem precisar tirar isso aqui. Olha só, tem essas bolinhas e eu vou colocar. Aqui eu resolvi dar uma sujadinha na madeira. Vou tirar, não ia tirar isso aqui porque não vai nem aparecer, mas dá uma função colocar o pé com isso aqui, né? Então, eu vou tirar aqui. Isso aqui era um quadrinho, pelo visto, né? Com essas duas coisinhas. E agora eu vou pegar a minha cola quente, vou colar os pezinhos. Vou colocar aqui, ó. A cola quente. Pra finalizar nossa peça, eu vou colocar os puxadores. Eu comprei na Roblob, cada um por R$4,99. Só que é o seguinte, gente. Eu, na realidade, eu vou parafusar. Isso aqui, eu tenho uma outra bandejinha dessa que eu vou parafusar. É um parafusinho, ó. Tá vendo a largura, mais ou menos. Só que eu não, eu esqueci de comprar. Na realidade, eu achei que eu estivesse aqui em casa, porque a gente sempre tem essas coisas e não tinha. E eu não tive como sair pra comprar hoje. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar com cola quente, só pra vocês verem como é que vai ficar. E depois, eu vou finalizar com um parafuso. E aí, eu mostro pra vocês. Mas, vai ficar assim com a colinha quente. Bem legalzinho. Agora, aqui, a gente mais ou menos olha, né? Tô fazendo tudo a olho. Então, gente, eu vou dar uma marcadinha aqui, só pra eu colocar em cima certinho. Vou pegar a caneta. E vou fazer essa marcaçãozinha, ó. Só pra eu olhar e saber aonde que tá. E quando eu for furar também, eu já saber onde é que eu tenho que fazer o furo. Deu uma bugada. Eu não consegui mostrar o colando pra você. E o resultado foi esse, pessoal. Olha que linda que ficou a nossa bandejinha. Eu achei que super combinou essa cor, né? De azul meio esverdeado com preto. Achei que deu um super contraste. O final do vídeo deu uma bugada. Acabou a bateria do celular e eu não consegui finalizar pra vocês. Porque eu perdi tudo. Não gravou a parte de eu colando as alças. Enfim. Mas, olha que graça que ficou. Charmoso pra caramba. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Pro YouTube ver que vocês estão interagindo comigo. E recomendar meu vídeo pra mais gente. Eu adorei fazer esse DIY pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido também. E até a próxima. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu achei que ficou linda essa bandeja. E, assim, é algo pra gente refletir também, né? Hoje foi algo pra gente refletir que nada é perfeito. A nossa vida não é vida de Instagram, onde você vê as pessoas lindas o tempo inteiro, maquiadas, bonitas, de cor pão. A vida real não é assim. A gente planeja algumas coisas, às vezes, e não dá certo. Como eu planejei a bandeja, eu achei que fosse ficar de um jeito, acabou ficando de outro e ficou melhor do que eu esperava. Então é assim. E a gente sempre acaba dando um jeito de melhorar e de se reinventar e de fazer as coisas acontecerem. Então é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. Mesmo que a gente passe por coisas e que o nosso dia, a nossa vida não seja como a gente esteja planejando, no fim, tudo dá certo. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada por estarem comigo em mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que vai curtir. Um beijo. Eu espero vocês no próximo DIY ou no próximo vlog, né? No próximo vídeo nosso. Eu quero estar com vocês aqui. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.